Aos poucos o distrito de Girassol vai retomando a rotina. Foram vários dias de tensão por parte dos moradores, que temiam novos crimes cometidos por Lázaro. Com o fim da operação, que reuniu quase 300 policiais, a tranquilidade veio, mas ainda acompanhada do medo. Eu trabalho na noite, em casa, lá em casa tem muito ponto vazado, então quando a gente chega em casa, sem sombra de dúvida, o medo é iminente no serviço, porque as cantinhas a gente ouve um barulho e dá medo mesmo. Mesmo sabendo que a operação acabou. Que já foi, que a polícia já não está mais, acabou, mas ainda fica ressabiado. O Bruno passou alguns dias afastado da propriedade e acabou tendo prejuízo. Eu mesmo tive aqui bezerro, que eu não podia sair atrás, porque aqui como tem muita grota, você está campeando gado, quando um gado não aparece, você sai atrás para salvar o bezerro. Mas diante da situação, a gente não tinha coragem, não é nem só a questão do Lázaro, não. Era realmente descer e ser confundido com o Lázaro. Então, quer dizer, a polícia estava em todos os lugares, então poderia haver uma confusão e te confundir com o Lázaro. Então, tinha medo da gente correr até atrás de um bezerro perdido. Esta chácara foi uma das propriedades que o Lázaro teria invadido enquanto acontecia a mega operação em girassol. Foi coisa rápida. Numa sexta-feira, dia 18 de junho, em plena luz do dia, o Lázaro teria empurrado com força essa porta, revirado a casa e depois teria fugido, levando comida. Entrou no meu quarto, despejou minhas roupas tudinho, no chão, das gavetas, aí revirou a roupa que estava aí da cama, que estava drobada, acho que ele pensou que tinha alguma coisa lá, arma, sei lá, né? E foi para o outro quarto, despejou a mochila de roupa que estava arrumada para levar para o girassol, que a menina ia para lá, né, que já estava com medo demais da conta. Aí, pegou um queijo, uma penca de banana, a banana estava até madura demais, sabe? Não dava nem para comer mais, que eu ia botar para o poito comer. Aí ele apanhou e carregou. Depois do susto, dona Sebastiana e a família deixaram a chácara, foram para a casa de parentes. O trauma era grande, afinal, ela não era a única da família a ter a casa invadida pelo Lázaro. A irmã dela sofreu por horas nas mãos do criminoso, em março deste ano, junto com o marido. Ele foi no engenho, apanhou um facão, de cortar cana, facão afiado, apanhou, cortou os fios de marrar roupa, de botar roupa estendida, da área, né? E atacou eles, eram as oito horas da noite, amarrou minha irmã, minha irmã ficou amarrada de oito horas da noite até... Ela disse que era de três e meia, de duze e meia para três horas. Ele ainda estava lá, vigianeza. Sentado de rumo com a janela do quarto, onde estava amarrado, trancado, e vigianeza. Quando ele quis desatar, ele falou, vocês já estão desatando aí, é? Vocês querem morrer? Roubou da minha irmã, é sete mil e oitocentos reais, ele levou em dinheiro. Depois do crime, a irmã teve depressão, contraiu Covid e morreu no mês seguinte. O final dela foi a morte, que pegou a Covid fraca demais, né? Aí não comia, aí faleceu. Com a prisão e morte do criminoso, dona Sebastiana e o marido puderam voltar para a chácara. Agora, seu Valdemar tenta levar a vida que tinha antes. Quando eu fiquei sabendo que tinha matado, já peguei, já desci, de tarde já busquei as minhas cobertas. Aí, estou tranquilo. Isso eu estou certifiquei para mim e para todos. Para todos, porque ninguém está ficando em casa mais.